Fala aí galera do YouTube Oficial! Aqui é o Ramon, trazendo mais um vídeo eu vou ensinar vocês aqui como baixar o aplicativo bonzão, que eu gosto muito e tem duas formas Tá bom? Vamos lá Pro vídeo Você precisa ver o que você tem a PlayStone O que tem a PlayStone Tá bom? Aí vamos escrever esse aplicativo Aqui, ó Aqui, o primeiro, tá bom? Já que o primeiro já aparece Clica em instalar Como eu já tenho, eu não vou instalar Vou colocar até 5 estrelas Tão bom que ele é Vou colocar 5, tudo 5 estrelas E é de celular, tá bom? Vou escrever até esse aqui, ó Palavra boa Aqui, pronto Já apareceu o primeiro, cano o primeiro Tem muito, ó Aqui embaixo tem pessoas que falam Tanta pessoa que fica falando isso aqui Tanta coisa Eu passei isso aqui, como pode ver Tá ok, vamos clicar aqui, ó Vou abrir Vou colocar aqui Ou de celular Eu vou tirar o meu, pá Tira o meu Vou entrar nele Aí vai aparecer o de baixo Tira nele ali, tá bom? Aí, pessoal Você entrando aqui Olha as coisas novas Como que é bonito, cara É muito bom mesmo Mas não Você não precisa ver o aplicativo Aqui, velho Aqui, velho, é Um, um, um T-Stark, cara Que eu não sei o que é esse T-Stark Vou tirar o T-Stark, cara E eu não consigo pro vídeo Tô com o aplicativo Diga, galera Olha o que é tão bom Que tá bem legal o aplicativo E sem lag, cara É pelo menos isso, né? E pessoal, esse aplicativo Está aí Que não pode ter, velho Não sei o que não pode ter Que é a primeira vez Que eu tô com ele E eu vou deixar o aplicativo Olha, pode colocar um, velho Agora tem o aplicativo Mas se você colocar, ó Você pode colocar ali, ó Colocar Tira, ó Aí eu vou tirar Tipo, vou tirar essa página aqui Tá vendo? De lá Página Aí eu vou clicar aqui Escolher a página Escolher, tô escolhendo essa página E aqui eu posso escolher os aplicativos Vamos ter o aplicativo Pra não ficar bugado, tá bom? E aí vamos colocar aqui, ó O aplicativo O disco aí, ó E pronto O aplicativo Aí você vai O aplicativo Olha aqui, velho Tem um monte Tem um fio aqui pra ser Tudo com umas cor Um gosto com B, ó O aplicativo, velho É bem top mesmo, cara O aplicativo Top demais, cara O aplicativo Aí tem um monte, ó Gente, tem uma palavra muito doida Você pode ter Você pode ter Umas pessoas, ó Postou até o Google, cara Consegui o quê? Mas eu consigo escolher A Play Store, ó Só clicar aqui Eu posso escolher, ó Você consegue escolher Aplicativos Que vêm do celular Mas como que eu não quero Eu posso escolher A Play Store Se eu quiser, cara É bem top mesmo O aplicativo Tá bom? Tem um monte de aplicativo E pra você sair É muito fácil Só você clicar aqui Nesse quadradinho Clicar E voltar E pronto Vou acessar o teu aplicativo Tá bom? Ó, gente Baixei dois aplicativos Pra me gravar aí o vídeo Então foi esse o vídeo Espeça o gostado Não se esqueça Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho É isso Fui!